Fala pessoal, estou passando aqui para avisar vocês que na próxima quinta-feira, no dia 22 e 2, às 3 horas da tarde, eu vou estar lá com o pessoal do B2B Club. A gente vai gravar um episódio sobre investimentos, mercado financeiro, crescimento de patrimônio, enfim, a gente vai falar de dinheiro. Se vocês quiserem, sigam o canal, se inscrevam, curtam e compartilhem. Tenho certeza que o conteúdo vai ser de grande valia. Valeu pessoal, até lá!